saltando de paraquedas de um avião em chamas um jovem cai em uma misteriosa selva cheia de perigos ocultos quando um tigre de dantes de sabre o ataca ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas e assim iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido Dino Boy contra os Vermes Ei, Bronte! Está vendo aqueles arbustos? Fique de olho naquela flor Vem no alto! Foi muito bem a primeira vez que atirei, não é, Bronte? Espere até eu mostrar isso ao Huggy! Vai deixar o pomete dele fora de moda! Ei, Bronte, onde você vai? Bronte! Bronte! Bronte, volte! Bronte! 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 Ei, largue-te em mim se o peru tem recheio. E não vai se encrencar. Agora o quê? Não, mais um peru. Oh, grande! Vem cair bem no meio do pântano do horror. O que disse que aqui é que moram os homens fernos. Enquanto antes eu sair daqui, melhor. Oh, não! Homem ferno! Homem ferno! Homem ferno! Homem ferno! Puxa! Estou cercando! Socorro! 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 Homem ferno! Bolas, como é que eu vou sair daqui? Esses vermes não param de montar guardas. Se ao menos o que aparecesse, daria um jeito neles. Mas ele nem ao menos sabe onde estou. Puxa, ei, aquela tocha, talvez eu possa avisá-lo. Vou andar logo antes que esses horrendos venham buscar-me. Ali, fumaça, talvez dinopói. Ei, cuidado, vocês quase me empurraram nesse buraco. Só espero que o Uri tenha visto os meus sinais. Pronto, Big, eu acho, dinopói. Imagina o que espécie de monstro prenderam nessa roda. Bem, agora saberei. Oh, não! Eu não vou só ter a carnígora. Está muito bem, seu inseto. Vai ter que lutar pelo seu jantar. Eu sei que não vou só ter a carnígora por muito tempo. Pino boy, já vou. Uri, que prazer ver você. Puxa, jogue essa tocha aqui embaixo. Isso. Sim, jogue aqui na grama. E aí, não vou. Segure! Está bem novo! Puxa! 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 Uma coisa eu digo! Você nunca mais me virá perto deste pântano outra vez! Ei! Oh! Bronte! Ei! Pare! O pântano é por aí! Oh! Sabe de uma coisa onde alguns dinossauros nunca... Puxa! Lá meелas en südanção! Não a succeeds. Tá tremendo. Cá translation over. Ná! Cá témete! Cá témete! Ah! 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 AhFatty! This! Obrigado.